E vamos para mais um dia de trabalho pessoal Hoje a gente está aqui na região do Ney e do Evanilson A gente veio descascar aqui a parte da madeira para a gente levar O que a gente der certo de descascar aqui a gente vai levar logo descascado E aí galera, só o ouro? Só no jeito, o pessoal estava com saudade do Ney e do Evanilson Perguntando, rapaz, cadê os garotos? Estava aqui tirando essa madeira eles, ó E meu sogro também estava, hoje não deu certo ele vir não Tirando a madeira aqui, estão descascando A gente está descascando, chegou agora há pouco A gente mora longe, aí eles já descascaram aqui uma parte E o pai está aqui, ó, uma revanilson Descascando pereira, aqui é os caibos Aí, madeira velada, boa, viu? Só no jeito Aí Aí, o pessoal estava com saudade, viu Nilson? Perguntando por vocês que ontem a gente estava trabalhando sozinho Descascando a madeira Mas é isso, pessoal Estamos aqui na luta Logo, logo a casa aí está pronta, né? Eu creio que amanhã a gente levar uma parte dessa madeira Daqui para lá, onde a gente mora É mais ou menos uns 10 quilômetros ou mais Dá mais É só para a saída, né? Então De onde nós moramos É, então dá uns 14 quilômetros, né? Até lá o sítio Por aí Mas é isso E o pai achou bom Porque aqui é mais fácil de descascar, ó Casquinha boa de tirar, né? Pereira é bom de descascar É É É Muito bonita aí, pessoal E aqui dura muito tempo Aqui não só está bom Só assim É Bom para a terra É Mais para cima Sim, mais para mim É É para colocar aqui no chão Tipo enxameio ou alguma coisa do tipo Não é bom, não Mas para colocar como caibo É Muito bom E o pessoal estava perguntando Por que a gente não fazia uma casa de bloco, né? De bloco, pessoal Para a gente fazer lá A gente gastaria aqui uns 30 mil reais ou mais, né? E aqui é só mão de obra Hum, tá É O gasto ia ser grande A gente já É Teve muito gasto aí com a Refazer o sítio, né? E tudo Aí não tem como não Mas é isso Por baixo uns 30 mil, né? Botão É Gastava muito mais E além de conservar a nossa tradição aqui das casas também, né? Que é uma casa que é regional aqui da nossa região E fica muito bonita, né? É uma casa que a gente passou a maior parte da vida da gente morando em casa de Taipo, né? Casa de Powerpick Já a maioria de barra ali em casa É Meu pai aqui fez muita casa, pessoal Assim Cada canto que a gente ia morar O pai ia trabalhar nas fazendas Fazia uma casa Quando a gente saia de lá Deixava lá Ou às vezes desmanchava uma parte e trazia pelo menos a madeira E a telha, né? O cara aqui é bom É, o cara é muito bom É O cara é muito bom Porque Merece Coisa boa e merece Rapaz, bem rapaz É verdade, viu? Vou aproveitar totalmente ele aqui Aí a Evanilce e o Ney já descascaram ali também uma forquilha, né? Mas também dá pra usar como linha Mas é isso Vamos à luta Tem que ter jeito aí Olha, pra descascar aqui é mais grosso Tem que ser com machado Aqui é do alpente, pessoal Forquilho do alpente Vai ficar bom, viu? Com a surfeira Fica bom demais Brumada Vai ficar bonita, viu? Fica uma maravilha, viu? Eu acho muito bonito Uma casa rústicazinha mesmo Sem ser de bloco Fica a coisa mais linda do mundo, viu? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Pronto, essa daqui, essa parte, óh, a gente já descascou. Já tá pronto, esses cacadinhos. Agora ali é marmeleiro viu? Mais e na frente ali. é ali tá murcho é mas é isso pessoal é uma madeira bonita eu gosto de pereira porque de vez que bota ela fica não entorce nem nada é uma coisa boa mas é melhor do que são uma madeira e o pereira é só branca é bom mas é um bisouro da nádia e três anos por quatro anos ela tá tudo furado de bisouro se acaba rápido né acaba logo se for maduro nem aguenta mais se vou ver se desmancha é e pessoal tinha uns comentários dizendo que ontem foi um vídeo né e vinte minutos só de a gente rapando os pau né dizendo para a gente criar conteúdo mas é o que a gente tá fazendo no momento né é por isso que a gente tá mostrando porque às vezes a gente não coloca vídeo todo dia por conta disso né que é um trabalho rotineiro assim que é repetitivo né mas é o trabalho da gente aqui a gente coloca o vídeo porque o pessoal gosta de assistir né acompanhar a gente é e dá um trabalho e tanto viu rapaz rapaz não é moleza não o cara que não rapou e é rapaz e o cara de rapaz pensava que era mais fácil é verdade mas não é muito boa não aí dizendo rapaz e riu da gente dizendo rapaz vai criar conteúdo tem vinte minutos só rapando pau é é verdade viu não é brincadeira é não é brincadeira não pessoal tem muitos aqui que eu vejo esses dias que nunca trabalham na vida e quando vê é não fizeram nada não não estão fazendo o cara que tá fazendo quem sabe é mas é assim é complicado mas é isso pessoal a gente tá fazendo de pouco a pouco né um trabalho formiguinha mas logo logo vai tá tudo pronto que isso aqui é um trabalho tanto viu esses caíba aqui pessoal é de marmeleiro aí para rapaz ele dá mais um certo trabalho mas assim mesmo a casca é mais fina rapaz rapaz não tá pra dar uma trabalhadinha boa viu é se o cava não for do interior mesmo do certo a um mesmo não aguenta não aguenta não que é puxado pessoal que é esse mesmo né um dos procedimentos tem que ser feito e como a gente mostra tudo é um dos procedimentos que tem que ser mostrado também né é verdade é porque assim pessoal a maioria graças a deus gosta de acompanhar o nosso conteúdo né nossos vídeos ver o passo a passo né e agora a gente tá nessa empleitada aqui né que é para fazer a casa aí precisa que a gente faça aqui no skype porque ele fica mais bonitinho e também a durabilidade fica maior até porque com o tempo a casca larga né é a casca larga lá também é mas é isso pessoal a gente pede desculpa aqui se algum não tá gostando do conteúdo mas é isso que a gente tem no momento né mas logo logo vai começar as plantação as colheitas né o inverno tá pegando se deus quiser aí vai ter cor bonita para mostrar também mas é assim teve umas quatro lebrinhas já tá tudo verde é já tá ficando tudo verde ó aí tudo ficando revestido de verde aqui mas é isso é por isso que eu fico mostrando aqui interagindo um pouquinho porque se eu colocar só o celular ali mostrando a gente rapando acaba que o vídeo fica mais chato né e enjoativo para a pessoa sair mais rápido e a gente explicando falando um pouquinho né mas logo depois eu volto aqui e fico trabalhando também é porque alguém tem que mostrar também né o serviço aqui como é que funciona né a madeira o jeito aqui da gente mas é isso o vídeo aqui pessoal a gente grava o que 20 minutos 30 minutos às vezes 40 minutos mas não representa o que 20% do trabalho que a gente faz não porque não tem como mostrar tudo né que não levaria um dia todo para a gente gravar um vídeo e colocar né seria um vídeo de o que 5 horas 6 horas a gente para um pouquinho e grava e continua mas logo logo pessoal vocês vão ver como vai estar tudo diferente tudo mudado tudo é já do jeito que é para ser e é nem vai parecer que a gente fez esse serviço todo se a gente não mostrasse né nem parecia que né que a gente fez mas foi isso e amanhã a gente vai vir buscar aqui a madeira se Deus quiser a parte que a gente está rapando hoje e a parte que não está rapada ainda para a gente retomar o serviço e aí 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 olha só pessoal a gente está continuando aqui rapando os caibos mas vamos encerrar o vídeo agora por conta que não o vídeo fica muito longo também né e é isso o trabalho de hoje está sendo esse né muito obrigado por cada um de vocês acompanhar a gente né a gente agradece demais de todo coração mesmo porque é isso pessoal o trabalho aqui a gente vai continuar aqui aí para o vídeo não ficar muito longo aí é por isso que a gente vai encerrar aqui mas o trabalho continua né mas muito obrigado um abraço para todos vocês acompanhando o nosso canal muita felicidade Deus abençoe vocês todos e tchau para todos vocês e um feliz ano novo é isso pessoal muito obrigado a cada um de vocês e mandar um abraço aqui para Cajazeiros na Paraíba muito obrigado por acompanhar a gente Vera Costa né ela disse mandar seu abraço aqui também muito obrigado por acompanhar a gente né Vera Costa né ela disse mandar seu abraço aqui também muito obrigado por acompanhar a gente e também um abraço aqui para Lourdes Maria é de Alagoinha Bahia e também para Firmino Ribeiro sempre acompanhando nosso canal desde o início né quando a gente começou aquela primeira broca ele sempre acompanha a gente aqui no nosso canal né a gente agradece demais meu amigo muito obrigado por acompanhar a gente né grande abraço que Deus abençoe a todos nós né e para quem a gente não mandou um abraço por nome se sinta abraçado por mim pelo meu pai pela nossa família tá bom grande abraço a todos e até o próximo vídeo é isso galera agradecer aí a todos novamente mais uma vez aqui marcando presença a gente tá aqui é constituindo uma nova conquista né a a demais que já tiveram e a gente tá aí foco no trabalho que o progresso vem e o sucesso também e é isso aí galera esse é o vídeo de hoje espero que vocês gostem aí curta aí comenta dá aquele aquele joiazinha aí bacana e é isso aí tamo junto e até a próxima tchau pessoal tchau galera tchau 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 Obrigado.